Olá pessoal, neste vídeo eu vou demonstrar como se coloca no Audacity um efeito de reverberação, mas de forma não destrutiva. Ou seja, você vai poder colocar a reverberação e tirar a reverberação. Essa possibilidade de retirar a reverberação, que geralmente não é possível no Audacity. Bem, então vamos aqui o exemplo. Eu já fiz uma gravação com o meu Ruluce. Vamos ver como está. Bem, está bem baixo, né? Então eu vou normalizar para ficar um volume mais eficiente. Seleciono o trecho, venho em efeitos, depois em Audacity. Aí eu vou em normalizar. Eu posso deixar o pico em 0 dB mesmo e dou OK. Bem, agora o que eu vou fazer? Retirar o ruído que eventualmente esteja no canal. Seleciono um trechinho do ruído, venho em efeitos, Audacity, redução de ruído, obter perfil de ruído. Aí eu aperto o play. Agora que eu obtive o perfil de ruído, seleciono tudo. Venho de novo em efeitos, Audacity, redução de ruídos. Aí eu aplico, dou OK. Aí eu ouço. Muito bem. Eu tirei esse ruído porque agora eu vou colocar reverberação e eu não quero que a reverberação fique com ruído. Mas isso não é obrigatório. Agora é a grande dica deste vídeo. Então você vai em Faixas, Adicionar Nova, Faixa Estéreo. Tem que ser estéreo porque o Reverber vai ser estéreo. Aí você nomeia o canal com um nome adequado. Por exemplo, vou chamar esse aqui de Ruluce. E esse outro eu irei chamar de Ruluce Reve, de Reverber. Dou um OK. Agora eu vou copiar esse conteúdo do canal original e colo no início do outro. Agora eu vou ter que verificar o final. No final é um corte abrupto do som. E ele vai cortar o Reverber também aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Adicionar um trecho a mais aqui de silêncio aqui. Então eu venho nesse ponto final. Clico aqui. Vai em Gerar. Aldece-re. E aí você coloca Silenciar. Aí você indica para ele colocar uma duração de 2 segundos, por exemplo. E aperta OK. Só isso. Então basta você unir o áudio com o silêncio que você criou. Em Editar. Limite do clipe. Unir. E então aplicar a reverberação. Selecione o trecho. Vai em Efeitos. Aldece-re. Reverberador. Agora aqui tem o segredo. Você tem que colocar a reverberação em 100%. Não importa. Isso aqui não é uma regulagem. Você tem que colocar uma reverberação em 100%. Aqui. Em ganho molhado e em ganho seco você deve deixar menos 15 decibéis. Outros parâmetros você pode modificar se você desejar. Mas isso tem que ficar assim. 100%. E aqui menos 15. Não se preocupe se você ficar com muita reverberação. Porque é depois que você vai cuidar disso. Aqui você tem que colocar menos 15 para não distorcer o som. Porque está normalizado aqui o sinal. Então em algum momento iria distorcer o som. Então você tem que colocar menos 15 para garantir que não distorça. Então clique em OK. Pronto. Está aqui a minha reverberação. E aqui o meu áudio original. Eu vou abaixar um pouco o volume do áudio original. Porque ele está normalizado. E eu não quero que ele distorça. Quando somar esse áudio com outros áudios ele pode distorcer. E aqui é a minha reverberação. Eu vou regular o volume dela aqui em cima. O ganho dela. Aqui que eu regulo o volume da reverberação. Vamos ver como ficou. Bem, aqui deu para ouvir, né? Que quando parou o áudio abruptamente a reverberação continuou. E aqui também dá para perceber que você consegue regular a reverberação sem alterar o áudio original. Bem, eu só tenho que ter cuidado para não distorcer, né? Não aumentar muito o volume das coisas e distorcer o sinal. Muito bem, pessoal. Então, este é o procedimento que se faz no Aldest. É claro que em outros softwares profissionais o procedimento é mais simples. Mas dessa forma você consegue usar perfeitamente o reverber de uma forma não destrutiva. Destrutiva quer dizer que você faz uma alteração no áudio e não consegue retornar se você mudar de ideia. É isso aí, pessoal. Estrutiva quer dizer que você faz uma alteração no áudio e não consegue retornar se você mudar de ideia. Estrutiva quer dizer que você faz uma alteração no áudio e não consegue retornar se você mudar de ideia. Estrutiva quer dizer que você faz uma alteração no áudio e não consegue retornar se você mudar de ideia. Estrutiva quer dizer que você faz uma alteração no áudio e não consegue retornar se você mudar de ideia. Estrutiva quer dizer que você faz uma alteração no áudio e não consegue retornar se você mudar de ideia.